E os cortes sumiram. Foi um milagre, mãe. É maravilhoso, amor. É maravilhoso. Mas por que você nunca me disse nada? Eu não queria que a senhora se preocupasse comigo. O que me preocupa é saber que você sofria de um mal como esse sozinha. Eu sei. Me desculpa. Promete que nunca mais vai guardar um segredo assim. Mas sabe, não foram só os cortes que sumiram. Eu sinto como se... Como se aqui dentro fosse outra pessoa, sabe? Eu entendo. Muito. Eu sei o que é carregar o peso da mágoa. Do rancor contra alguém. Mentimos uma revolta dia e noite. E a cada dia que passa, ela machuca mais. Não a quem nos ofendeu, não. A nós mesmos. E aquela tristeza... Se transforma em amargura. Ao ponto de machucarmos até aqueles que mais amamos. Aguei muito minha esposa. Me afastei de minha família. Eu perdi meu tempo bebendo pra esquecer. Enfim... É que eu aprendi a perdoar. E não é fácil perdoar. Não. Mas é necessário. Porque se não perdoamos a quem nos fere, Deus não nos perdoará. E sem o perdão de Deus, o que será de nós? O que pensam que estão fazendo, seus paterneiros? Por acaso são surdos? Perguntei o que pensam que estão fazendo no Templo Sagrado. apenas dando a essas pessoas que Jesus tem nos dado. Ensinando... ou tirando... essas pobres ovelhas do caminho do Senhor. Já não basta o que o seu mestre fez quando expulsou os mercadores. Vocês não passam de hipócritas. como ousa falar assim? Que se preocupam com bens materiais do que propriamente com Deus. Esses dois... não passam de insolentes. E vocês ainda ouvem o que dizem? Falam em verdades para afastá-los do caminho de Deus. Eu tire esses homens daqui... imediatamente! O que está esperando? Dê uma ordem! Os milagres que fazem são feitos através de um pacto com Beuzebú! O que está falando? Pará! Pará! Vem! Se enlouqueceu! O que acha que está fazendo? Calma! Se ofendeu, ele só comecei isto, né? Escuta! Calma! Escuta! Lembra do que Jesus disse? Devemos nos afastar de onde não somos bem recebidos. Vamos embora! Vamos embora agora! Vamos! Para! Para! Vamos embora! Eu só não vou puni-lo pela sua desobediência porque sei o quanto sofrerá assistindo à crucificação do seu tio. Eu espero... pelo seu bem... que seja a última vez que me desobedece. . . . . . . . . Obrigado.